A gente tem que ser homoderno que é o seguinte Porque o povo hoje em dia, a mulherada hoje em dia Quer só tirar uma onda com a gente Quer ir no shopping com a gente Quer ter aquele sexo gostoso, aquela transa gostosa Que é gostoso, né? Na verdade até trocar de mulher é gostoso Vamos escrachar tudo Ferrar tudo e entrar no jogo Dez na vez, pronto, é gostoso Casamento, às vezes Eu já, às vezes a gente Quer ficar junto Da pessoa que vira um A mulher sempre está com dor de cabeça Aquela confusão Hoje não vai dar e vira aquele binibolo Aquela ciumeira danada Que não tem jeito, isso já aconteceu comigo Então, entra no jogo delas Quer só paquerar Quer transar, namorar Ah, eu vou terminar Então, termina Vai viver sua vida, seja o cara moderno Se você gosta de mulher, se você gosta de sexo É só você Se o cara não for pegajoso, não tem problema Hoje em dia está assim Esses vídeos que eu estou fazendo É para você se modernizar Para você não fazer barraco na hora de terminar Porque eu mesmo já fiz muito barraco na hora de terminar Você quer ter mais aquela mulher mais tempo? Aquela mulher não quer Já aconteceu comigo, né? Não, eu falo é comigo mesmo que já aconteceu Eu já estou moderno Vamos ser moderno Para...